Slime Lixos é da fã! É muito fácil fazer a sua slime! Veja todos os estilos diferentes que você pode fazer! Coloque o pó de slime, colorantes perfumados, água e mexa! Hummm! Misture e decore! Uau! Que legal! Tão perfumadas! Crie e costumize de diversas formas! Combine cores e essências! É demais! Slime Lixos é da fã!